E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, demorei, mas estamos chegando no objetivo, caraca demorou pra caraca, mas o jogo ficou mais fácil de encontrar itens e nós vamos conseguir montar a nossa bancada É, vamos lá galera, vamos lá, pra mostrar pra vocês aqui, beleza, olha isso, vamos conseguir finalizar galera a nossa famosa bancada de, olha isso, bancada de armírio galera, mas antes eu vou tirar ela daqui, cara, vou botar na meiuca ali, porra, pra ficar maneiro mesmo, não sei como é que ela vai ficar né, vamos botar aqui galera, vamos botar aqui, beleza, deixa eu, vamos locomover ela aqui ó galera, aqui na meiuca aqui ó, show, show aqui na meiuca aqui perto do baúzão ali, galera, antes de eu montar ela aqui eu gostaria de pedir muito pra vocês, muito mesmo, like, bate o recorde de like, se inscreve no canal se você não é inscrito e marque aí o sininho, beleza, pra receber todas as notificações aqui do canal, tem vídeo todos os dias, dois, três, quatro vídeos, às vezes tem no dia galera, às vezes tem no dia aqui ó, vamos tirar esse baúzinho daqui que tá atrapalhando aqui galera, vamos botar esse baúzinho pra cá, beleza, show, rapaz, eu conto muito com o apoio de vocês aí, dá um pulo também no canal novo, o link vai ficar na descrição aí, valeu galera, dá uma força também pro meu camarada Henry, valeu, o link também vai ficar na descrição, vamos lá, o tubarão tá pedindo pra caraca né galera, daqui a pouco vocês tão falando, porra tubarão, seu cego faixa aí, tá pedindo muito, então galera, olha isso daí ó, já tô com essa arminha aqui pra gente poder fazer um testezinho ali, beleza, é a arma AK-47, e eu também tenho aqui ó, cadê, é pra cá, é pra cá, é pra cá, tem esse baúzinho aqui galera, eu tenho essa modificada aqui ó, e tenho essa daqui, beleza, e já tô equipado ali que eu vou invadir pra buscar aquela tola de carvalho lá galera, porque a gente precisa né, a gente precisa daquela tola de carvalho, então vamos lá ó, tamo bonito aqui ó galera, ó, show de bola, hahaha moleque, aí sim mano, tem que comemorar, tem que comemorar, então vamos lá galera, sem enrolação aqui, vamos finalizar, olha isso, completamos tudinho aí ó, essas placas de, essa plaquinha aqui ó, de aço, tá fácil de fazer agora, então vamos lá galera, vamos botar finalizar aqui ó, cadê, cadê, finalizei, show ué, finalizei o, e ela não ficou, mudou nada, deve ter sido que eu já tinha completado né galera, deve ter sido isso, ficou do mesmo jeito lá, beleza, show, vamos largar o aço aqui galera, vamos largar o aço aqui, pra ficar top, olha isso, hahaha moleque, vou tentar pegar uma foto legal aí dela aí, beleza, show de bola, vamos lá galera, vamos botar ali ó, os projetos aqui ó galera, uma peça, uma peça, ô rapaz, tem a modificada aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se essa modificada aqui funciona, vamos ver galera, ó, não funciona, modificada não funciona, beleza, vamos ver essa outra aqui ó, essa funciona, essa modificada não é essa AK-47, vamos ver essa aqui ó, AK-47, então a cada uma hora eu vou conseguir essa peça de arma aqui, beleza galera ó, uma peça de arma, pô, a bancada galera, eu não acho muito interessante vocês focarem nela, primeiro foca na moto e no gerador, prioridade máxima galera, pra máxima mesmo, então a dica que eu dou pra vocês galera, quando vocês sentirem que a arma tá no finalzinho, vocês trocam, pra poder utilizar aqui na bancada do armeiro, que isso daqui vai ser muito importante lá na frente, tá, vai ser muito importante mesmo, vamos guardar aqui, beleza, show, vamos guardar, beleza, a gente vai bonito aqui assim ó galera, galera, nós vamos aqui ó, equipada aqui, agora vamos invadir a, a floresta de carvalho galera, olha, nossa base tá ficando top hein galera, nossa base tá ficando top, vamos, opa, vamos invadir aqui a floresta de carvalho aqui galera, floresta de carvalho não, vamos lá naquela parada gelada lá, que eu vou fazer aquele aí, aquele esqueminha lá né galera, ó, minha mochila tá aqui, a mochila só pega o depois galera, só pega o depois, hehehe, a dica que o inscrito deixou no comentário aí, achei muito louca, muito insana mesmo, então vamos lá galera, vamos com tudo que aqui é tudo nosso, tem esse evento aqui galera, tem esse evento aqui, mais tarde vai ter vídeo desse evento, não veio o evento do, felizmente não veio o evento do, do navio né galera, não veio o evento do navio, vamos botar aí um, vamos gastar uma energia aí pra ver se vem um vendedorzinho aí galera, hehehe, mais tarde também vai ter evento do vendedor galera, já juntei um montão de caixa aí, só lá naquela invasão que eu fiz, as duas invasões que eu fiz aí no, no, caraca, eu esqueço o nome daquele traficante lá cara, hehehe, beleza, beleza, eu esqueci o nome dele aqui, esse candango aqui galera, vamos lá, vamos lá, não dá pra ir, beleza, deixa eu entrar lá, quando chegar lá na nossa parada a gente vê ali, contrabandista galera, já consegui duas, com mais do que eu consigo todo dia, não sei se eu tenho uns nove, acho que tem uns nove baú galera, tem uns nove baú ali, não tenho certeza, de oito a dez baú eu sei que tem, vamos lá, vamos entrar aqui, vamos com tudo, deixa o like galera, não se esquece de deixar o like, muito obrigado, vocês estão ajudando demais o tubarão, beleza? Beleza? Então vamos lá galera, vamos ver se mudou alguma coisa aqui, eu trouxe a picareta, vamos ver se eu trouxe alguma coisa certa né, porque vira e mexe, eu tô trazendo uns parada errada pra cá cara, não sei o que tá acontecendo comigo, mas vamos lá, vamos lá, tô equipado aqui com a nossa, vamos ver se aparece, não apareceu, beleza? Beleza? O som, o som começou a sair agora, deixa eu ver aqui o volume aqui ó, beleza, show, já dei uma regulada no volume ali, tá um maneiro, vamos de boresta aqui ó, no sapatinho miudinho, é o jogo ficou meio complicado aqui hein galera, ficou meio complicado, senti que a Kef fez, pô, Kef fez uma zoeira aí hein com o tubarão hein, sentiu que o tubarão tá ramitando aqui na farmada de, na verdade não é tronco de carvalho né, é minério de cobre galera, sentiu que o tubarão tá ramitando aqui, cadê? sumiu por minério de cobre daqui cara, olha isso, que vergonha rapaz, a Kef fez tá brincando com o tuba galera, a Kef fez tá brincando com o tuba, mas o tubarão a gente inventa outro esquema aí, e vamos com tudo né, vamos com tudo que, aqui nós é carne de pescoço mesmo, não tem essa parada não, de, que a Kef, ih rapaz, agora deu ruim hein galera, agora deu ruim, vamos tentar passar por aqui pela meiuca, rapaz tem mais ali hein galera, tem mais ali, caraca rapaz, tem que a gente consegue driblar ele, vamos lá, ah, conseguimos escapar, escapamos, toma seu otário, porra, vai atrapalhar outro, vamos comer aqui, vamos comer a cenoura aqui, show, beleza, tamo full, tamo full, vamos pegar aquele pano ali, vamos pegar essas frutinhas aqui galera, que a gente tem que economizar né, tem que economizar cenoura né cara, que a cenoura é, é um dos alimentos mais top do jogo aí né cara, vamos lá, vamos com tudo, rapaz, ele tá saindo galera, ele tá saindo, beleza, show de bola, é galera, deu ruim mesmo hein, a Kef barulhou mesmo hein cara, ó, tem um ali ó, vamos no miudinho pra cá, tem um ali ó, que ele vai pegar e vai meter o pé, a gente já vai pra lá né galera, vamos ver, vamos ver ó, que ele tá metendo o pé ali ó, tá metendo o pé, beleza, show, a gente vem aqui já pega, porra, ele tá voltando, caraca malandro, vocês não viram, são chatão malandro, beleza, um no miudinho aqui ó, um no miudinho aqui, já era, já é tudo nosso aqui ó, são 10 mesmo, a galera me corrigiu, falou que, aqui na floresta gelada eram 10 mesmo, porrada, entendeu, então peço desculpa a Kef aí, que eu fiquei reclamando galera, mas tá maneiro, vamos lá, que eu nunca tinha observado na verdade né cara, mas vamos, outro gordão galera, outro gordão galera, vamos passar aqui por dentro aqui, se ele não se mexer ali, a gente passa por trás dele ali ó, rapaz, tem aqui hein galera, tem aqui ó, tem gordão pra caraca, rapaz, tá muito difícil cara, farmar essas paradas aqui ó, vou ter que pegar esse candango aqui cara, show, vamos por baixo aqui ó, ah, não vem não, pô, não vem, não vem, não vem de miserinha aqui me enfrentar não parceiro, facão aqui é top, beleza, ó, aqui eu não vou pegar nada por enquanto não, de repente eu não vou nem pegar nada aqui desse candango aí, porra, vem de miserinha enfrentar o tubarão cara, aí não, aí não, aí não, aí não, beleza, nossa moto tá aqui cara, olha isso rapaz, não conseguimos pegar nada aqui hein galera, nada, impressionante, vamos ter que invadir hein, vamos ter que invadir, beleza, vamos por aqui ó, vamos invadir, vamos invadir, pra gente ver se a gente consegue pegar umas paradas top aqui, aqui na meiuca, aqui galera, é galera, aqui a ferbarulhou o jogo hein, aqui a ferbarulhou o jogo, beleza, já era, peguei esse lobo mau aí, beleza, vou ter que matar todo mundo aí hein galera, vou ter que matar todo mundo aí, show, caiu, opa, vamos aqui né, vai que tem aqui na meiuca aqui ó, tem até um cachotinho ali galera, tem um cachotinho ali, tem uma fogueirinha ali, beleza, vamos lá, lobo raivoso galera, lobo raivoso, rapaz, tá difícil hein galera, tá difícil farmar aqui hein, vamos pegar esse candango aqui por trás aqui ó, lobo raivoso de novo galera, outro cachote ali, rapaz, tem que só no miudinho, ainda bem que não tem os verdinhos né galera, olha lá, vem um grandão cara, vem um grandão aqui pra pegar a gente ó, vem um grandão aqui, a gente pega, dá a volta aqui né, no miudinho aqui ó, acho que ele não viu a gente não hein, tem um baúzinho ali, vamos pelo menos pegar um baúzinho, já que a gente tá conseguindo farmar né galera, não conseguimos farmar, vamos ver o que vem aqui nesse baú aqui, pra gente poder, fazer a nossa brincadeira aí, vamos lá, eu consegui uma, uma só galera, essa parada aqui eu vou querer hein galera, essa parada aqui eu vou querer, vamos comer isso aqui, show, vamos lá, vamos abaixadinho aí que a gente vai, vai invadindo a meiuca aqui né galera, infelizmente a parada não tá boa, vamos lá, vamos pegar esse candango aqui por trás aqui ó, já era, já caiu, ó o gordão ó, ó o gordão, o gordão vindo aqui, vamos pegar esse otário aqui ó, já era, vai zumbi dormente mano, caraca, cadê, cadê as pedras cara, tá afetado de sacanagem com o tubarão, tem uma aqui na frente aqui ó, mas tem um gordão ali ó, vamos ter que vir aqui por trás aqui ó, rapaz, toma, já caiu seu otário, vamos aqui ó, agachado aqui, que o nosso, nosso objetivo é essa pedra aqui ó, como não tá andando, ih moleque, caiu, beleza, show, show de bola, galera tá se ligando na estratégia nova né cara, tem que ir no miudinho mesmo, um gordão não saiu de lá, beleza, show de bola, se aquele gordão ali meteu o pé pra cá ó, o que a gente faz galera, a gente vai aqui no miudinho aqui ó, beleza, o gordão que saiu lá, vamos pegar o que tem aqui nesse cara aqui, tem nada de bom aqui cara, tem nada de bom, vamos jogar aqui no lugar dessa atadura aqui, vamos dar equipada aqui na atadura aqui, beleza, vamos meter o pé pra cá, cara, quase que pega a gente galera, quase que pega a gente, beleza, show, mandamos bem agora hein galera, mandamos bem, mas tá complicado cara, antigamente veio só na beiradinha, deixa no comentário aí quem tá com dificuldade também de farmar aqui na, na parada gelada, opa, grandalhão no ar, hehehe, eu acho que pra farmar aqui galera, vou ter que matar todos os grandões hein, não tem jeito, não tem jeito, valeu galera, eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui hein, vamos na outra ponta lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, tem outro grandão ali rapaz, tá difícil, tá difícil, vamos passar aqui pela beiradinha aqui ó, depois a gente vai pra meiuca lá ó, tá passando pelo grandão, vamos por aqui ó galera, vamos por aqui, abaixadinho aqui no miudinho né, abaixadinho no miudinho aqui, já gastei arma pra caraca, é galera, não sei não hein galera, não vai dar não hein, o farm aqui tá complicado, complicado mesmo, olha quanto, ah moleque, deu ruim mesmo, deu ruim mesmo, a Kefe barulhou aí, mas tá maneiro, conseguimos dar uma farmadinha aí, não sei se de repente é porque eu tô gravando aqui, tá aparecendo essas dificuldades né, quem sabe com vocês aí pode ser diferente galera, quem sabe, vamos lá, vamos pegar o que você, que a peca soltara aí, beleza, show, já foi de rala aí, nosso objetivo era as pedras né galera, nosso objetivo era as pedras, vamos lá, vamos aqui no miudinho aqui, vamos ver esse caixote aqui, esse caixote nós já abrimos né, não abrimos não galera, não abrimos, pega aí, abre aí ó, e vou encerrar o vídeo aqui hein galera, vou encerrar o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, infelizmente não consegui, opa, vem umas paradas top aí galera, vem umas paradas top aí pra gente, vamos comer essa parada aqui, beleza, vamos beber uma água, é ó, não vou pegar essas paradas aqui não cara, não vou pegar essas paradas aqui não, na verdade vem lá top, valeu galera, vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa no comentário como é que tá, pra vocês aí galera, se tá carne de pescoço mesmo, ou não, valeu, conto com o apoio de vocês aí, tomo junto, abração, fui! e aí, oi,